O noivo já chegou, mas a noiva ainda não. Não seja ansiosa, Cassilda. Vai chegar. Amando mais e te cuidarei, em bem e mal. No céu puxarei, teu abrigo eu seré. A ti me entregaré. A observadora. Esperando por teu amor. A observadora, me faz daño, coração. Descúbreme, recuérdame. A observadora, Dios. A observadora, Deus. A observadora, Deus. Um dia chegaré com um disfraz. Distinto é o color, a mesma paz. Te desarmarei. Te desarmarei. Obrigado, meu Deus, porque meu pai e minha mãe vão ficar juntos pra sempre. Eu vou me comportar bem, porque eu quero que os dois sintam orgulho de mim. As crianças precisam de sua mãe e de seu pai juntos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os declaro marido e mulher. Amém. 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 Amém.